a chuva do nosso nordeste nossa quase tardezinha amanhã ainda de quinta-feira se aproxima das 12 horas acharam então volta nas ruas mostra pra vocês o movimento né já fica aí nos aguardo a engrossada aproveitando esse vídeo aí a gente pede o like em todos os vídeos que só se você tem um tempinho aí deixar o like nossos vídeos vai estar ajudando bastante o youtube entende que você vai estar gostando do nosso vídeo e vai entregar nosso vídeo para mais pessoas entendeu agora a chuva com vento esse aí tem um balzinho ali que ela colocou esse outro ali olha a mulher lavou roupa que ficou hoje você pode ver aqui a tomada tá na máquina ali no tanquinho tomada da máquina tá no tanquinho é isso olha toda a vida que tava lavado a roupa chove que é isso hein é aquele de cada vai chover tá fazendo isso hoje vai chover e aí dando uma linha graças a Deus a casa tá meia de água doce e eu quero agradecer a Deus né essa atenção de vim da atenção de vim aqui e o senhor e já todos os dias também tá nos dando todos os dias né seis dias tô vendo já encarregado como desde o deitado sempre nesse mesmo horário e aí e aí Obrigado.